Tem 16, processo 48.500, 908, 2007, 2. A alteração do cronograma de implantação e a data de início do suplemento prevista nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da usina termoelétrica Porto do Itacui. Diretor-relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Em 12 de maio de 2008, a UT Porto de Itacui, geração de energia S.A., foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante implantação e exploração da UT Porto de Itacui com 350.200 kW de capacidade instalada utilizando cavão mineral como combustível localizada no município de São Luís, Estado do Maranhão. Na ocasião, foi definido que o início da operação comercial da usina deveria ocorrer até 31 de dezembro de 2011. Em 31 de janeiro de 2012, a data prevista para o início da operação comercial da UTE foi alterada para 1º de abril de 2012. Nessa mesma data, a diretoria da ANEL também deslocou a data de início de suprimento previsto no CCAR, associado à participação da usina termoelétrica Porto de Itacui, no leilão A-5 de 2007, para a mesma data, ou seja, 1º de abril de 2012. Em 17 de abril de 2012, foram novamente alterados o início da operação comercial e do período de suprimento da UTE Porto de Itacui, desta vez, para 1º de junho de 2012. Em 22 de maio de 2012, a interessada solicitou nova alteração na data de início da operação comercial do empreendimento e a postergação do início do suprimento de seus CCARs para 1º de outubro de 2012. Em 31 de maio de 2012, a SCG analisou o assunto e propôs a aprovação dos pleitos apresentados. A minuta de resolução, analisada e chancelada pela Procuradoria Geral, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de ato de competência desse colegiado e considerando a instrução processual, bem como o reconhecimento pelo colegiado de excludente de responsabilidade para além de 300 dias, não vejo óbvio se jurídico ao acolhimento da proposta. Quando a análise do primeiro requerimento de alteração no cronograma de implantação e do período de suprimento da UTE Porto de Itacui, considerando o atraso na emissão da outorga e do licenciamento ambiental, foi reconhecida a ocorrência de fato excludente de responsabilidade do empreendedor pelo atraso verificado relativo ao total de 355 dias. Nessa ocasião, a postergação foi realizada nos termos solicitados pelo agente, ou seja, por um período de 92 dias. Posteriormente, dada a dificuldade encontrada na etapa final da conclusão da usina, Porto de Itaqui requeriu nova postergação por outros 61 dias. Com esse período, adicionais ao anteriormente autorizado, manteve-se dentro do prazo de 355 dias de atraso. Reconhecido como decorrente de casos excludente de responsabilidade do empreendedor, a diretora e colegiada decidiu por sua aprovação. Neste momento, a Porto de Itaqui solicita postergação por mais 122 dias em relação ao período já concedido, devido à dificuldade com que se disparou recentemente. Entre elas, as recentes rescisões dos contratos com empresas epecistas, prevendo agora o início da operação comercial da usina para 1º de outubro de 2012. Esse período de prorrogação, expedito de prorrogação, adicionais aos 153 dias autorizados, soma 275 dias de postergação em relação ao cronograma originalmente previsto no ato de outubro. Verifica-se, porém, que tal prazo ainda é inferior ao período de 355 dias já reconhecido como sendo excludente de responsabilidade do empreendedor. Dessa forma, concluo pela aprovação do pleito apresentado. Passando ao dispositivo, então, do exposto e do que consta do processo aí mencionado, voto por alterar o cronograma de implantação da usina termoelétrica Porto de Itaqui, para que passe a contemplar a entrada em operação comercial da usina até 1º de outubro de 2012. Deslocar o início do suprimento previsto nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelados à usina termoelétrica Porto de Itaqui, do leilão A-5 de 2007 para 1º de outubro de 2012, ou a data de efetivo início da operação comercial da usina, o que ocorreu primeiro. e determinar que o agente, em no máximo 30 dias antes do seu vencimento, renove a garantia de fiel cumprimento referente ao empreendimento em questão, para que essa permaneça válida por até 3 meses após o início da operação comercial da usina, conforme previsto na cláusula 12.1.3 do edital do leilão nº 1 de 2007. É o voto. Ok, em discussão. Não sei, espero que eles vão atrasar de novo, né, porque é impressionante a falta de dificuldade de planejamento de uma obra dessa, porque no mês de abril pediu mais dois meses, né, então, se eu estava com a usina pronta, porque dois meses é o tempo só de fazer alguns testes e ligar a usina, e chegaram a conclusão que eu preciso de mais quatro, espero que não precisa mais, bem que eu alertei da primeira data que nós remanejamos que a data de 1º de abril era perigosa, né, por favor. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator de alterar o cronograma de implantação da usina termoelétrica pode estar aqui para que possa ser contemplada a entrada da operação comercial da usina até 1º de outubro de 2012. No caso de suprimento previsto o contrato de comercialização de energia no meio de regulado, atrelado a esta usina, que vendeu no leilão A-5 em 2007, 1º de outubro de 2012, o adato efetivo em desoperação comercial da usina, o que primeiro ocorrer. Determinar que o agente, no máximo 30 dias de seu vencimento, renova o gatilho de firma e cumprimento, refletir o empreendimento em questão, para que essa permanência válida por até 3 meses após o início de operação comercial da usina, conforme previsto na cláusula 12.1.3 edital de leilão A-1 em 2007.